Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, nessa quarentena, sábado de noite, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma receita de bauru, essa receita é do meu amor, do Chiquitito, e eu vou aproveitar, eu e a minha mana Bru Bru, a gente vai fazer em casa, então um bauru que é super fácil de fazer, e a gente vai mostrar os ingredientes pra vocês agora, confere aí. Então, pra quatro pessoas, a gente pegou um quilo de colchão de dentro, tá? A minha irmã já tá picando ele aqui, depois a gente só vai colocar um salzinho e vamos fritar. Ó, de ingredientes, a gente pegou aqui, ó, milho e ervilha, pra colocar no bauru, se precisar a gente abre o outro, mas a gente vai usar esse aqui primeiro, alface, tomate, queijo, muzzarela, e a gente vai fazer a maionese caseira, que já tem vídeo aqui no canal, mas a gente vai fazer pra vocês, pra mostrar tudo, montar o bauru, como a gente faz aqui em casa, porque é uma receita muito fácil, é bem simples de fazer, e confere aí junto com a gente o processo pra fazer a maionese. Ó, gente, a gente vai fazer a maionese, já tem receita aqui no canal, mas igual a gente vai fazer passo a passo pra vocês, pro nosso bauru. A gente vai pegar aqui dois ovos, tá? Já quebra aqui direto no liquidificador, eu já sei que esses ovos estão bons, então, ok, sem problemas. Tá? Dois ovos, bem fácil. E agora a gente vai colocar o óleo. Esse liquidificador aqui da minha mãe, como eu não conheço muito bem a velocidade dele, eu vou colocar ele já na velocidade máxima e vou ir aplicando o óleo. Então, tá. Então, filma aí, nega. Vamos ver se vai dar certo. Um, dois, três e... O segredo é ir dando um talagaço, tem que botar bastante óleo, ó, pra poder dar o bolo. Ó aqui, ó. Olha aqui, ó. Vocês estão vendo? Ela já ficou grossinha, tá? Então, mas agora eu vou... Vou empurrando o óleo aqui da ponta pro meio, ó. Ó, mas ela já deu a liga da maionese, ó. Aí aqui, agora, o que eu vou fazer? Eu vou temperar com um salzinho e a gente ainda vai botar um temperinho verde aqui, né, mãe? A gente vai temperar e vai mostrar pra vocês aqui o resultado, mas ela já tá pronta. É muito fácil de fazer e ela é muito gostosa. Então, vamos temperar juntas. Ó, agora a gente vai temperar. Eu vou colocar metade de uma colherzinha de sal aqui em casa, tudo aí pertence, então. Tem que cuidar o sal pra temperar. E a gente vai... A minha mãe deixa num potinho congelado o temperinho verde. Então, pra dar uma cor aqui, a gente vai pegar e vai colocar o temperinho verde, né, nega? Tu corta aqui o tanto pra nós botar aqui pra mostrar pro pessoal. É que esse aqui já tá congelado, né, pra aproveitar mesmo. Até que vocês deixam muitas dicas lá da maionese pra botar temperinho, pra botar alho, pra botar sal. Aí a gente tempera a gosto, né? Então, aqui ó, a gente só vai bater o que tá aqui. Olha como ela tá grossinha. Eu poderia botar até mais temperinho pra ficar mais verdinho aqui, tá? Mas pro nosso gosto já tá bom. Então, maionese pronta. Agora a gente vai fritar a carne pra começar a montagem do bauru. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, então a gente vai botar na panela de ferro. Já temperei essa carne com sal a gosto. Também não muito, porque como eu falei pra vocês, né? A gente chama a casa aqui de hipertensos. Então, minha mão tá limpa, obviamente. Aí agora a gente vai deixar ele dando uma feitadinha aqui. E quando tiver pronto, a gente vem pra mostrar pra vocês. E eu gosto sempre de ir dando uma mexida. Porque ele vai dando um... Vai ajudar o que a gente botou o sal. E aí ele vai cozinhando uniformemente. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. A gente já fritou a carne. A única coisa que a gente acrescentou aqui foi uma cebola. Uma cebolinha, mas ela ficou bem frita essa carne. E a gente já deixou tudo aqui em cima. A gente comprou esse pãozinho também. Tem um pãozinho bom. É a diferença. Ó, a gente vai abrir aqui o pãozinho. E o pãozinho também deixa muito mais gostoso. Esse primeiro aqui que eu vou fazer é pro meu pai. Então, ó, cortou. A gente vai colocar a maionese aqui que a gente fez, a caseira. Vocês viram aí no vídeo. Ele já é uma pessoa que gosta pouca maionese, tá? Mas isso aqui vai a gosto, a quantidade. E hoje eu sou uma pessoa que gosta mais da maionese. Mas aí cada um coloca como gosta também, né? Deixa pronto. Coloca as duas partes aqui. Tá. Então, aqui eu já vou vim com a carne também. Eu acho que até vou botar um queijinho. Meu pai gosta de queijinho. Então, ó. Vou botar um queijinho aqui. Aqui veio dois. Pera aí. Vou colocar aqui, ó. Um nessa parte. E um aqui. Aí vem já com a carnezinha frita. Ó. Aqui em casa a gente adora carne. Então... Vou deixar mais espalhadinho também. E essa carne do colchão de dentro, ela é bem macia. Então, ela é bem gostosa pra montar. Aí eu vou botar aqui o tomate. Acho que eu vou tirar essa ponta aqui, ó. Pra ter mais espaço pra poder botar os ingredientes. Vamos botar o milho, a ervilha. E aqui o tomatinho. Opa, o alface. Ó. E ele rende bastante, ó. Vocês viram? Eu acho até que a gente fez aqui receita pra... Duplicado pra oito, mas faz mal. Aí prensa aqui. Tem gente que gosta de colocar ketchup e mostarda. O meu marido, por exemplo, quando ele faz, ele já coloca ketchup e mostarda. Mas aqui em casa, cada um gosta de colocar o seu. Aí a gente já vai vir com esse aqui. Com esse bauru, já tá aqui a prensa ligada. Eu já vou botar esse aqui do meu pai. Já pra ir montando o segundo. Que aqui em casa a gente gosta do bauru prensado. Depois eu venho e mostro pra vocês o resultado dos quatro baurus que a gente vai fazer aqui. Ó, então ficou o resultado assim. É bem fácil, bem rápido. Ficou cinco minutos na prensa. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha no vídeo. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!